Alô, setor 1! Alô, chaturca aí! Império Serrano, escola do meu coração de vocês! Tô vai, tê vai! Ruma, nilva! Jaramba! Firmar na palma da mão Tem a luz, ai, abogou Império dos Norte e o cheiro de chocô Aróiei, papapá, advogar meu terror Arletinho, chega mais! Firmar na palma da mão Tem a luz, ai, abogou Império dos Norte e o cheiro de chocô Aróiei, papapá, advogar meu terror O verso de alívio, morada no... Abor de partideiro! Abor de partideiro, sei qual! Nascia então, o sambar do seu jeito Remusca e nunca via imortal O compositor, o sambista perfeito Vagate, cantando antigo pique Poesia de um cacique Valor de partideiro e seu Inspiração de ventre ancestral Tudo bem com a patente Vem no fundo o que dá Na poemia, no saluto, na fiela O seu nome é Pantela Madureia! Amor de partideiro e seu nome é Pantela Que agora tiram os sonhos da porta a bandeira O amor de Oveu, que hoje é namora Se a rinha é teu canto pra vida inteira Cagou, dacou, é a lua de Armanda A espada é de guerra e o rumbo e se demanda Cagou, dacou, é a lua de Armanda A espada é de guerra e o rumbo e se demanda Cercado de Oxê, semeia o bem O povo a cantar, lalaiá, lalaiá, lalaiá Receba a gratidão, quem se muda esse chão Aqui é teu lugar, uma porção de fé O filho do que tem esperança nos mundos Cabe da coroa imperial, a pia xé A linda flor de firma, na palma da mão Tem a luz, ranha do coro, e tem o de jovem Oxê te chamou Aranê, papapá A de roca meu tambor O verso ali e amou Morada no amor Firma na palma da mão Tem a luz, ranha do coro, e tem o de jovem Oxê te chamou Aranê, papapá A de roca meu tambor O verso ali e amou Morada no amor Acorde pra te deu, acorde pra te deu o ser igual Nascida então, o seu mar no seu jeito Ter dois bem, o caminho é imortal O compositor, o sanguísta perfeito E vaga de cantar, o anjo e o pique Poesia de um prazer, a minha velha e a minha missão Eu te disse, inspiração de ventre ancestral O vento a patente vem no fundo do quintal Acabou em milha, no sulco, na fiela O seu nome é favela, madureira Acabou, dacou, aba o bacão O bravo que pra justiça faz a vida reformor Acabou, dacou, aba o bacão O bravo que pra justiça faz a vida reformor Deixa, confira, tristeza e idade chega O seu partido não vai continuar Morando nos sambas O que você fez pra mim E querendo sim, o verso que aflora Tirou os sonhos da porta bandeira O amor te ofer, o meu dia namora Se a linheta eu canto pra vida inteira Dagô, dagô, é a lua de Amanda A espada é de guerra e o mundo se demanda A espada é de guerra e o mundo se demanda Dagô, dagô, é a lua de Amanda A espada é de guerra e o mundo se demanda Cê caro de axé, cê veia o bem O povo vai cantar Lalaia, 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 lalaia Receba a gratidão, rezinho desse chão Aqui é teu lugar, uma porção de fé Filho do bem de esperança nos bandus Cê me namorou e tem algo A minha chefe Amor, ah! E tá na palma da mão Tem algo já e agotou E tem o de Jorge, o cheio de chão Paró, iei, papapá A derrubar meu tambor O verso da liga E tá na palma da mão E tá na palma da mão E tem algo já e agotou E tem o de Jorge, o cheio de chão Paró, iei, papapá A derrubar meu tambor O verso da liga Morada, morada, morada No pelo serreiro Eu te disse Daí, gostei!